E aí galera, beleza? Paulo Logueira, PLGames, e como prometido, estou de volta para abrir os packs, pois já saiu a seleção da semana, que maravilha! Tem uns 10 packs aqui para abrir, beleza? E não vou fazer a hora, eu vou abrir logo porque eu estou com a comida no fogo ali, vocês tem noção? Só mostrar aqui para vocês a seleção da semana, né? Vê se já atualizou aqui, vamos lá, vamos lá... Atualizou ainda não? Pera aí, não, está errado, tem que atualizar... Não atualizou ainda? Que história é essa? Atualizou ainda não, hein? Eu vou dizer, viu cara, o suporte aí é uma beleza, é uma beleza, uma beleza, uma beleza. Eu peguei uma cartinha aqui para fazer trade, junto com os meus patrocinadores, e estamos vendo aí, especulando ainda o que vai ser dela aí, não vou falar qual é a carta, né? Que é para ninguém ficar acenimando aí também, e não é só porque está lá nos patrocinadores não, mas é fácil descobrir, ó... Ainda não chegou aqui, ó... Estou até com medo de abrir agora os packs, mas a seleção ainda já está rolando já. Já está rolando a seleção da semana, então vamos lá! Está rolando, eu vi aqui já no Futebol EPP algumas cartas já no mercado, vamos torcer para vir alguma coisa. Eu tenho um pacote ouro prêmio Jumbo, outro pacote ouro prêmio Jumbo, um pacote ouro de jogadores, um pacote ouro prêmio de jogadores, e um pacote Prime Eletro. Vou abrir o primeiro e vou apagar o fogo ali da minha carne, senão vai queimar. Apertei! Ah, voltei, pelo menos deve ser o Bandeirinha. É o carro, o carro! Bandeirinha não, telão, né? Aí é triste, viu? Aí é triste, pessoal, ainda estou com comida no fogo gravando este vídeo aqui para vocês. Esses carinha aqui, vou mandar tudo para vender. Fazer dinheiro. Os cartéis aqui também dá para vender, hein? Dá para guardar tudo, eu guardo lá. Pacote ouro de jogadores, esse aqui é rapidinho. Vem, às vezes vem, às vezes não vem. Nem acendeu. É o Jesus. Ah, se fosse. A França atacante do Marassal. É o Germain, Germain, Germain. Estamos juntos e misturados. Está depois do fim. O lugar da PL Games aqui, abrindo os packs, deixa o seu like, beleza? Abrindo os packs aqui dos grandes confrontos. Tem essa conta, tem a outra conta. Esse é o pack open mais rápido do mundo. Se não, a carne vai queimar, o arroz vai queimar. É o pack das carreiras. Mas já desceu aqui. É um telão, não é. E é goleiro. Certeza é o goleiro lá do Napoli. Beleza, o rei, né? Quando eu vejo da Espanha, o Ramelic que é goleiro fraco ali. O verão 83. Pronto, beleza. Está de boa. Mais uns carinha aqui. Está tudo para vender, quero nem saber. Quero é dinheiro. O prêmio João, vai ao primeiro. Apertei. Quem é que vai vir na expectativa? Não acendeu. É o Jesus. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Aqui até agora nada, hein? Vê o Deney. É o novo Deney. Mas aqui, pelo menos, preparo físicozinho. Finalizador, atirador. Tá na 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 na. De forma que acho que vende, hein? Aqui nós vende tudo, galera. Aqui nós vende é tudo. Vai encerrar nessa conta aqui. O Ronaldo na capa vai mandar para nós quem? Um if. Manda um if. Ah, meu Deus do céu. Aí é triste. Meu Deus. Vai vender. De novo. O mesmo carinha que eu tirei neste canto. Aí eu vou dizer, viu? Aí é para acabar todo o queijo de Minas. Nem diz o crocodilo da Crocodilo Games. Vou mandar para vender também. Estes carinha aqui, eu não perdo meu tempo não. Eu boto para vender. Estes aqui eu boto na venda rápida. E agora a gente vai para a outra conta, né? Aqui não foi nada, não teve nada. Vamos ver na próxima conta o que vai vir. Então, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. Aperta no sininho aí para receber as notificações. Provavelmente hoje ainda vai ter uma livezinha marota aí. Estou vendo aqui as possibilidades. Ainda vamos, tá? Estou gravando este vídeo agora às 16 horas e 22 minutos. No dia 22 do 11 de 2017. Muito obrigado por assistir. E torcer. Para que eu venha gerar um jogador que preste. Né? É uma coisa, sim, tremenda. Mas vamos lá. A primeira conta é batata, né? Já está ligado. Passei aí disso, não comentaram uma vez aí. Não tem esse negócio de conta, é a sorte. Mas aqui é um mito mais. Pode ter certeza. Então, só vamos. Abrir os dispacks maravilhosos. Já vou apertar outro e vou apagar outro fogo ali. Aqui é ligeiro, o negócio é ligeiro. Não veio nada, viu? Campos. Aí é triste. Aí é triste. Pronto, apaguei os fogos ali. Agora eu vou fazer hora para abrir os outros. Não, estou brincando, pessoal. Abri logo. Senão a galera vai ficar tudo pistola comigo. Ixi, aqui não recabe todo mundo não, hein? Aqui não recabe todo mundo não. Aqui eu vou ter que mandar. Só alguns que eu sei que já saem logo de prima. Já vou mandar logo ali para vender eles. Né? A galera aqui eu já sei que sai logo. Quase tudo, né? Guardar esses aqui no clube. E vamos aqui para um pacote ouro prime, eletro de jogadores. Pacotezinho híbrido, né? Tomara que venha alguma coisa. Não acendeu nem a luz. Em três raras e o Jesus. Ó, Brasil atacante. Ah, meu Deus do céu. Eu já fico ao combo, né? Brasil atacante. Eita, lasqueira. Não era o Jesus. Era o William José. Aí ele fala assim, ó. Trolei o PL Games de novo. Eu fiquei até cabreiro, mano. A gente fica até cabreiro para comemorar. Não vou mentir. Aqui sai, aqui sai. Aqui sai. Acho que aqui sai também. A gente fica cabreiro para comemorar. Porque a gente não sabe se raiz vem alguma coisa que preste, né? Então, salvamos. Mandar aqui para o clube. Vou lotar lá mais não. Porque pode vir jogadores repetidos agora. Agora é para valer, hein? Ouro prêmio de jogadores. Será possível? E aí? Não vai mandar nada para mim. Seleção da semana está aí, ó. Opa, acendeu, hein? Só não é aí, fi. É de Portugal. MD do Monster. É o Bernardo Silva. Beleza. Acho que está valendo uma graninha ainda ou não? Acho que não. Então, está só ele lá para vender. O resto eu vou guardar. Depois eu procuro aqui para me vender depois. O carioquinha ali. Isso, ó. Tem sempre um repetido. Mandar esse repetido para ali. Que eu só estou com 50 espaços. Ouro prêmio jumbo agora. Rapidinho, rapidinho. Para não embarrarar. Enquanto a Ruiz esfria. Manda para nós, ei. Manda nada, essa safada. Ela está ligada que a gente faz assim, né? Não é só a gente que faz assim, né? Isso aqui dá para vender. O Mario Fernandes. A galera aí que eu puder vender, mano. Pode ter certeza que eu não está para vender. É isso aí, pessoal. Praticamente não veio nada, né? A verdade precisa ser dita, né? Não veio absolutamente nada. Esperar, esperar alguma coisa da IEI. Esperar alguma coisa do infinito, do além, né? Vamos aqui para o último pack. Perdi as esperanças já de vir alguma coisa. Vamos lá, Ronaldo. Sortei até o controle. Tem mal o que fazer mesmo. E acendendo, acendeu. A IEI é desse jeito, hein, pessoal? Eu vou ser bem-vindo com vocês. Não comprem Fifa Points. Não comprem Fifa Points. A IEI é uma empresa mercenária. Isso aí eu estou ligado. Está ligado? Eu só faço pack open de DMS que eu faço. Beleza? Comprei aqui uns jogadores. Deixa eu ver aqui. Se tem alguma coisa aqui repetida. Mano, nem para mandar um consumível decente, cara. É ridículo. Simplesmente ridículo. Então está aí, pessoal. Muito obrigado aí. Se quiser deixar até o dislike aí, viu? Porque, pelo amor de Deus, que pack open ridículo. Acho que eu não vou nem mandar no canal. Ah, eu vou mandar no canal. Mas se quer mandar, eu vou mandar. Mas valeu. Tamo junto aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.